Fala galera, bem-vindos ao Hotel Massafera Bruno, a gente vai fazer a brincadeira do quem é mais provável Eu tenho um papel com o seu Eu coloquei Bru porque não dava pra escrever Bru Coloquei um do Bru pra mim e um pra você E a gente tem um escrito mate Ele vai ler umas frases E a gente vai levantar quem que a gente acha mais provável fazer aquela ação Fechou E aí a gente só pode mudar quando a gente chegar no mesmo nome Tá bom Cê vai entender Cê vai entender também Presta atenção que tu vai entender Quem é mais provável acreditar em ET? Eu, 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 eu Assim, minha intuição não deu bom A intuição o que? Minha, eu vou, eu vou estar em mim Eu vi que você botou eu assim Não, mas eu acho Não, sim, mas eu acredito, assim 100% que existe ET Eu também acredito 100% que existe ET Porque se a gente existe, existe na gente Exatamente Para ser ET, basta viver fora da terra Exatamente E o que que a gente faz? Mas você já viu ET? Eu nunca vi Eu nunca vi Não, não, não Eu acredito em sereia Pela sereia Deu uma tema Quem é mais provável casar primeiro Você tem vontade de casar jovem ou velho? Eu tenho vontade de ter filho jovem Entendi Mas de casar, não sei Quem é mais provável malhar todo dia? Se não é desses? Se não é desses Você malha todo dia? Eu, 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 eu tô tentando, assim Mas academia ou o senhor? Academia, não Os esportes eu faço Mas assim, malhar, cara É porque malhar é uma coisa que você consegue Trabalhando Consegue tirar uma horinha de surf, depende do marco Sei o que, sei o que lá Mas assim, eu tô tentando Você tá? Tô tentando Eu também tô, é difícil, né? É muito difícil Quem é mais provável passar a tarde dormindo? Ah, que isso? Eu acho que eu não sei ideia Olha a cara, gente Olha o olho dele de sono Quem é mais provável ficar mimando o crush? Você realmente não tem cara de que mim o crush Eu não mimo o crush A minha namorada tem que ser muito mimada, entendeu? A gente já devem dizer só Você já bate, né? Porque quando tem distância, a gente A gente tem que ficar o tempo Ah, o que você se conheceu? A gente se conheceu numa festa aqui no Rio Através de uma amiga Tá E aí E foi muito louco Porque ela não tava aqui nas férias Ela só tava aqui durante um tempo E foi nessa festa de uma amiga dela E aí a gente se conheceu Ficou Vocês ficaram de primeira Aquele dia que você não recebeu É E aí E aí ela voltou pra lá E aí a gente ficou começando assim Tipo, muito tempo Muito tempo Até que depois eu fui pra lá Sacou? Mas foi tipo Acho que a gente ficou em maio E eu fui pra lá em outubro Quem é mais provável Deixar a casa bagunçada? Ah, meu Deus Tem que ser você uma vez Ah, não! Eu sou virginiano Mas isso que eu ia falar O meu filho não me entrega Tipo assim Eu sou germiano Verdade Eu sou muito organizado Meu pai é virginiano Não sei como é que é Você sabe, sabe? E se eu tenho alguma coisa de organização É por causa dele Quem é mais provável Sair sem escovar os dentes? Você Não, 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 não O meu pai é dentista Eu não aceito isso Eu não aceito isso Eu não consigo Eu também não Eu também não Não Empate, gente Empate Espera Você nunca saiu sem escovar os dentes Não, eu já saí Aí, eu nunca saí Nunca, nunca Gente, eu creguei todos os jogos Ele já saiu Eu nunca saí sem escovar os dentes Eu tenho top Desculpa, sai Mas juro, gente Pelo amor de Deus Eu fui uma gente pequena Mas gente, às vezes faz isso, pô Quem é mais provável Comprar com o cartão dos pais? Cara, ficou caiu Aí, ó Tá vendo? Ah! Tchau